Teve bloqueio da MGC 341 que liga Coronel Murta, Araçuaí e Salinas. Garimpeiros e instituições fecharam a rodovia por um dia em protesto pelo fechamento do garimpo na região. Eles pedem a liberação das atividades de extração mineral por ser única fonte de renda e manutenção de famílias. Quem vai contar o motivo aqui, completar, complementar a informação do fechamento desse bloqueio provisório da MGC 341 é o Fantoni Peço. Recentemente a gente falou de outro bloqueio em outra rodovia por outro motivo, né Fantoni? Esse aí envolve questão de liberação para garimpo. Você tem a informação? Muito bem, Nicolamé. Esse bloqueio aconteceu na MGC 341, na cidade de Coronel Murta. Aí, nessa imagem que a gente tem aí, é de uma sequência da MGC e do outro lado a cidade de Coronel Murta. E os garimpeiros, eles bloquearam essa rodovia devidamente informado às autoridades previamente. Durante esse bloqueio, Nicolamédias, eles permitiram a passagem de veículos em situação de emergência, como ambulâncias, pessoas que precisavam fazer o tratamento de saúde e até, em alguns momentos, até deram vazão ao trânsito por conta das filas de ambos os lados. E esse bloqueio, Nicolamédias pediu justamente para que as autoridades liberem o garimpo na região. Vale ressaltar que recentemente, Nicolamédias, mais especificamente no dia 25 de julho, a Polícia Federal de Governador Valadares, juntamente com a Polícia Militar de Meio Ambiente e mais funcionários da Agência Nacional de Mineração, fizeram a interdição de um garimpo na cidade de Coronel Murta, onde 50 pessoas foram encontradas na exploração, na extração mineral de forma irregular. E, na época, Nicolamédias, nessa ação, foram encontrados os profissionais, os trabalhadores com equipamentos que foram apreendidos e ainda três espingardas, nós mostramos há pouco a imagem das espingardas, e 15 mil reais foram apreendidos. Essas 50 pessoas, Nicolamédias, elas assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, que se compromete a comparecer à Justiça, assim que forem convocadas, para explicar essa situação da extração mineral irregular. Vale ressaltar que a Polícia Federal também vai fazer a investigação para saber quem é que financiava esse garimpo, e essas pessoas podem estar sujeitas a uma pena de até cinco anos, e ainda, Nicolamédias, foram identificadas essas pessoas. Então, esse é o cenário na cidade de Coronel Murta. De parte das autoridades, é a questão de que o garimpo pode ser realizado desde que cumpra as normas, as leis. E, de outro lado, existe a questão social dos trabalhadores que estão impedidos de executar as suas atividades, atividades essas que geram o numerário, o valor, o pagamento, para que eles possam manter as suas famílias. Então, nós vamos aguardar agora para saber como será resolvida essa questão. As autoridades cobram respeito à lei, e os trabalhadores querem a condição de subsistir essas condições aí que foram encontradas nesses túneis, condições insalubres, situação de risco à saúde dessas pessoas. Então, tudo isso vai ser, vai ter uma investigação por parte da Polícia Federal a respeito disso, juntamente com as autoridades, e nós vamos acompanhar para saber os desdobramentos do que ficou decidido e como vai ser solucionada essa situação, Nicolamédias. Com a palavra, as autoridades, né, Fantônia? As autoridades competentes para achar o ponto comum, para achar aí o acordo, né? É isso aí, e a gente vai acompanhar de perto. E, Fantônia, eu continuo contigo aqui? E, Fantônia?